olá pessoal tudo bem mais uma vez estou aqui na chácara hoje vou mostrar pra vocês é um ano após a planta das frutas pés de fruta pessoal como é que elas estão desenvolvendo hoje se cresceram muito se não cresceram vou mostrar também eu plantando batata doce em outro canto que eu fiz ali e mostrar tudo pra você beleza pessoal desde já se gostar do vídeo deixe se lá e se inscreva aqui pessoal aqui foi no terceiro vídeo foi o quarto vídeo foi o primeiro vou estar com nove meses que eu filmei mas estava plantada as plantas eu comecei aqui por a macaqueira mesmo do canto que eu estou você for lá no terceiro é quarto vídeo vocês vão ver é como era essa macaqueira aí ela está toda nascida quando eu fiz o vídeo a diferença que está hoje virando mais de 2 metros de altura já tem muita macaqueira daqui agora vou mostrar para vocês é as frutas como é que estão os pés de fruta o sol está meio quente no outro vídeo vocês vão ver também esse aqui é o pé de graviola esse pé de graviola pessoal no outro vídeo que eu mostrei para vocês era bem miudinho olha para mim aqui já estava eu mostrei desse jeito para vocês no outro vídeo cresceu bem algumas plantas pessoal desenvolveu bem outras nem tanto essa daqui mesmo dentro da macaqueira ela desenvolveu bem esse é o pé de pinha até no vídeo desse eu mostrei para vocês vai crescer um pouco bem também já tem outros aqui pessoal que não cresceu tanto a mesma idade olha o tamanho desse não cresceu quase nada acho que ele também está em parada esse daqui é outro não cresceu muito também já o pé de mamão é só cresceu bem e eu vou passar para esse lado de cá o pé de mamão tem mamão tem mamão tem mamão eu não vou ver bem e esse outro pé de pinha pessoal tá desenvolvendo bem também ó esse outro aqui ó tá crescendo não cresceu muito mas tá crescendo desenvolvendo algumas plantas pessoal desenvolveram mais melhor e outras menor o pé de mamão aqui é um daqui esse pé de laranja que eu marquei para vocês que eu marquei para vocês quero um pé de limão de laranja Bahia Bahia olha essa tem uma fruta aqui ó desenvolveu bem também olha como está bonita mais um pé de mamão aqui botando ó o pé de coco também cresceu um pouco ó no vídeo eu mostrei para vocês ó esse mais esse aqui ó mais esse aqui ó desenvolvendo até bem aqui tem o sol de pé de laranja que eu mostrei no vídeo também ó ele cresceu mas não foi tanto também tá muito desenvolvido lá embaixo a casa tá do mesmo jeito ainda não mexer mais nela ó aqui tem umas carreiras de mamão o pé de coco que eu mostrei um ano teve alguns pessoal que não cresceu não desenvolveu o esperado o pé de abacaxi esse é um pé de abuticaba como eu mostrei para vocês também está desenvolvendo também bem agora esse é o pé de pitanga que eu mostrei o pé de bom também o pé de pitanga que eu mostrei um pouco aqui antes eu percebi que nós temos como eu vou dar uma dança de suminçar Esse daqui é o pé de carabola, não desenvolveu muito, mas está por aqui ainda, e esse pé de mananga, não desenvolveu quase nada, algumas plantas teve um desenvolvimento bem e outras não teve, esse era aquele pé de laranga lá da frente, era grandão, tive que arrancar ele para cá, mas desenvolveu bem também, mais um pé de laranja, como ele está, era mais pequeno, mais que desceu, outro pé de laranja, desenvolveu bem também, está ficando bonito, esse daqui eu não sei o que aconteceu, foi esse pé aqui de goiaba, que era um pé de goiaba muito bonito, que eu mostrei no primeiro vídeo para vocês, como ele cresceu, ficou feoso, não sei porquê, esse daqui é o pé de andu pessoal, o andu que eu mostrei para vocês, que era bem miudinho, não esqueci, é muito andu daqui, aqui é o que eu estou plantando aqui, aqui é as batatas, as batatas aqui, eu tenho esse daqui plantado, aí eu tirei, arranquei um pouco ali, no outro vídeo que eu mostrei para vocês, isso aqui está para arrancar ainda, eu vou só demorar mais um pouco, para poder tirar, arrancar esse resto, eu já tirei um bocado de muda, de ramo para me plantar desse outro lado, esse é o pé de manga, vou mostrar para vocês, para mostrar um bocadinho o inúio dele, assim, vamos aqui na batata, a batata eu fiz aqui, eu vou acabar com esse pedaço aqui, eu vou trazer tudo para cá, aqui fica melhor, fica uma valedona, a água aqui chega a estar escorrendo, aí valedona aqui que eu fiz para já plantei a batata, a rama da batata já, aqui eu estou plantando de um jeito diferente, está lá embaixo, dá uns 6 metros agora, agora eu quero ver se não vai dar muita batata, olha o que eu fiz aqui para plantar, botei a rama no chão, aí eu estou, está inchado, vou tapando a rama dela todinha, só vou deixar o oi de fora, porque, para ver se ela desenvolve mal, plantar a rama todinha, ele só o oi, fazendo ela todinha, assim que eu estava fazendo ali, olha, aqui o próprio meu filho, plantei aqui a rama todinha, aí vou só cobrindo, deixando o oi de fora, para ela botar bastante batata, aqui é o terno, o terno está meio embrejado, é por isso que eu fiz essa valedona aqui, a água está descendo ali, mais pé de coco aqui, desenvolveu um pouco também, esse também cresceu um pouco, essa água, essa água vem lá de cima, aqui está muito, já choveu muito, aí eu fiz essas embrejadas aqui, para ver se elas, se ela desenvolve, e essa água desce para baixo, olha como vai ficar, eu quero fazer ali, lá para frente, mais uns, dois ou três carreiras, até lá na frente, para ficar melhor, até naquele pé de limão, assim vamos voltar aqui no vídeo, olha, alguns aqui é o capim, olha, que eu plantei, já está bonitado, mas, está muito mudado, uma cor que cresceu muito, aqui, com esse pé de, de azeitona, vocês podem ver nesse vídeo, um ano após, atrás, que era só uma galinha pequena, olha como ele já estava, ali eu precisei retorar uma galinha dele, que estava crescendo muito do lado, olha o tanto que ele desenvolveu, está mais ou menos com metro e meio, e outros pé de qualquer que eu tinha tirado, lá, tirei ele lá da frente, da casa, para ter aqui, olha, envolvendo bem, para não ter o capim que eu estou deixando, e aqui foi o que eu arranquei, ou arranquei uns centímetros para cá também, aqui os pés de cana, os pés de cana estão tudo vingando, tem uma torcerona de cana, seguramente aqui vai ser, fazer um caldo, aí comprar um jovem fazendo caldo de cana, aqui é um pézinho de manga também, que eu tenho plantado no outro vídeo, mano, não desenvolveu muito, olha, desse jeito, ele botou até dois cachorros, vou mostrar até nos outros vídeos para vocês, mas no sustentor, a manga é pequena, aqui são algumas das plantas pessoal, que eu tenho aqui, que elas, aqui, aquele outro pézinho de goiaba, que era bem miudinho, olha como aqui, para cá, uma cor que eu achei que desenvolveu bem, foi esse pé de limão, esse é o limão, limão Taiti, o primeiro está grande, agora esse ano eles poderam botar, aqui está muito alagado, por isso que está meio, olha, esse daqui era um pé de, é ainda, aqui não morreu ainda, é um pé de pinha, só que ela caiu a flor toda, que está bem miudada, pessoal, aqui não sei se vai morrer ou não, aqui é outro pé de limão galeio, esse aqui botou dois, eu fui sapo, quando eu mostrei para vocês, e terminou morrendo, e caindo, agora ele está aqui, na próxima, agora o sustento, aqui, é um pé de vacileira, eu plantei ela aqui, olha, azeite chá com pão doce, não tem aparelho não pessoal, muito bom, vamos aqui, olha aqui, se, chega aqui na chá, que está com um pedacinho, aqui é os pés de bananeira que eu plantei, isso aqui foi, aquela coisa que eu tirei lá dos cantos das batatas, que eu plantei, tudo para ficar para as galinhas, se caio e virar estumo, esse é um gás de seriguela que eu plantei recentemente, esse era o outro pé de pitanga que eu mostrei no vídeo a você, até que cheguei para a flor, mas ele, olha, caiu todo, não está seco, acho que não caiu bem, morreu, acho que muita água, olha como está aqui, olha, muita água, aqui, água demais, choveu muito, aqui é a casa das galinhas, tá um pouco coio, fui até o piso aqui para elas não, olha se tem ovo hoje, vamos ver se tem ovo pessoal, aqui foi ovo com a galinha para o zero hoje, olha, mas eu fui tudo de hoje, mas eu vou começar a apanhar eles agora para mostrar para vocês, oito ovo, para conseguir jantar, olha aqui, o tanto de ficar com a galinha botaram hoje, oito ovo pessoal, estou apanhando para o dia, tem dia que é cinco, seis, oito, aqui ó, acabei de, está no dedo mesmo, não sei se é assim mesmo, cara, tira do ninho, então aqui ó, beleza? A porra que eu tenho a mostrar para você hoje pessoal, era esse, apanhando aqui o ovo das galinhas, plantando a macaxeira, aí a batata que liga, e tudo mesmo, até de frutas como é que estão desenvolvendo, beleza? Desde já, se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva.